E no primeiro dia de janeiro, a C.M. Neto toma posse como o prefeito mais jovem que Salvador já teve. Apesar disso, o democrata tem uma longa e sólida carreira política. Neto, de um dos maiores nomes da história recente da Bahia, ele cresceu convivendo de perto com o poder. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto nasceu em 1979 e desde criança já dizia que ia ser político. Em períodos eleitorais, ia para a rua distribuir panfletos e pedir votos. Aos 11 anos, fundou o Grêmio Estudantil do Colégio Marista. Em 1997, ingressou no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia e a partir daí começou a trilhar o caminho da carreira política. Foi quando se filiou ao então PFL e presidiu a ala jovem do partido. Em 2002, já formado, foi eleito com apenas 23 anos o deputado federal com maior votação do Estado da Bahia. Em 2006, foi reeleito para a Câmara de Deputados. No ano seguinte, 2007, participou do processo de mudança do nome do antigo PFL, Partido da Frente Liberal, para democratas, representando a nova cara da legenda. Em 2008, disputou pela primeira vez a Prefeitura de Salvador, foi derrotado e não chegou a ir para o segundo turno. Dois anos depois, foi eleito pela terceira vez deputado federal. Durante o mandato, integrou a lista dos parlamentares mais influentes do Brasil. Agora, aos 33 anos, a ACM Neto foi eleito prefeito da capital baiana com o lema É Hora de Defender Salvador. Ele terá quatro anos para mostrar sua capacidade como gestor e encarar os desafios políticos e os anseios da população. O grupo Bandeirantes de Comunicação deseja sorte a ACM Neto na sua administração.